Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você. Comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. O Dolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Chimenez. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar a sua empresa e seus projetos. Estevam Damasio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts. Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, seguidores e seguidora. Estamos hoje numa terça-feira. Hoje, dia 26 de outubro, dia final da famosa Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou ações e omissões relativas ao governo federal, também estadual e municípios, no combate à pandemia da Covid-19. E neste dia de hoje, dia tenso, onde os senadores estão debatendo a votação do parecer final, preparado pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que foi o grande protagonista nesses últimos seis meses, tempo que durou essa CPI, e que colocou hoje, no seu relatório final, além do que já havia anunciado, mais novos indiciados. E o relator Renan Calheiros inicia a leitura dos relatórios, colocando como primeiro indiciado de todos o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E depois se estende para uma longa lista de 81 indiciados, o presidente mais 80, e neste cita ministros do atual governo, ex-ministros, parlamentares, senadores, deputados estaduais, federais e até vereador. Cita também intermediários em negociações de compra de vacinas, funcionários públicos também foram indiciados, empresários, jornalistas, médicos, pessoas relacionadas ao setor da saúde, também do transporte, mas é uma gama de pessoas muito variadas que foram conhecidas no decorrer destes seis meses de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas a novidade e a surpresa, já que nós estamos falando de uma casa política, que é o Senado Federal, onde os senadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito também precisam de outras negociações para a votação de outros assuntos de interesse deles naquela própria casa e ainda estão disputando uma eleição ano que vem, eles resolveram entre si deixar com que o pleito de um dos senadores da CPI, Eduardo Braga, também do Amazonas, também do mesmo Estado do presidente da CPI, que é o Omar Aziz, a inclusão do atual governador do Amazonas e de seu secretário de Saúde. Esse era um problema que havia por uma questão regional e a política se faz dessa maneira, viu? Seguidor e seguidora, muitas vezes nós estamos discutindo o macro, mas o que às vezes empata a continuidade de um assunto ou mesmo dificulta a aprovação de outro, às vezes é um assunto chamado paroquiano, que acontece no município, ou no município, ou no local onde aquele senador ou deputado tem a sua votação. Enfim, isso é muito sensível. Mas o sensível de hoje é o final da comissão parlamentar de inquérito, o desligar dos seus holofotes, a tendência que ainda os seus senadores que comporam essa comissão, entre eles o relator Renan Calheiros, o presidente Omar Aziz, e mesmo o vice-presidente Randolfo Rodrigues e outros que tiveram muita notoriedade, tendem a cair no esquecimento. E este assunto, como já dissemos aqui neste conteúdo, não tende a ser tão forte ou importante como será, por exemplo, a economia na eleição do ano que vem. Lembrando que hoje a comissão parlamentar de inquérito cumpre o seu papel. Ela teve, nos últimos seis meses, o objetivo de investigar e ver o que havia sido feito, seja a favor do combate à Covid ou contrário a ela. Muitos assuntos surgiram, um relatório de mais de mil páginas é um assunto que demanda muitas horas de análise. Mas aqui neste espaço, que a gente fala muito da política, o importante, seguidora e seguidora, é você entender que ao final desta comissão parlamentar de inquérito, o discurso ou o assunto político para se tratar daqui até a eleição de 2022, ou seja, daqui a um ano, em outubro, não será mais a CPI da Covid. Com certeza a pandemia será. Será e será um ponto importante da eleição. Mas a eleição, a gente volta a dizer, eu e o Rodolfo Lago temos insistido nesse ponto. Ainda é a economia. Ela que, de fato, vai ditar a eleição no ano que vem, não tirando a importância desse dia. Dia tenso, inclusive. Houve bate-boca, houve um clima muito pesado. Um senador, que é o senador Raizen, do Rio Grande do Sul, acabou sendo indiciado. Isso causou um ambiente muito tenso, pesado, constrangedor até, dentro da comissão parlamentar de inquérito. Porque, afinal de contas, Raizen, além de um senador, é também um membro da CPI. O seu nome ser colocado como indiciado, como se ele tivesse propagado fake news, e incentivado o tratamento sem efeito científico, acabou causando um grande mal-estar nesta casa, que já vem o Senado da República passando por outro mal-estar, com o travamento da indicação, do indicado pelo presidente da República, a abaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, que até hoje, também, o advogado-geral da nação, não foi sabatinado e nem mesmo saiu da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, aquela casa que sempre foi, teve a tradição de se resolver tudo no cafezinho de uma maneira mistosa, não tem vivido esses dias. Mas o importante é, chegamos ao final. A votação deve decorrer durante todo o dia, está prevista para acontecer somente na noite de hoje, e nós já gravamos este comentário antes desta conclusão, mas já sabemos que ela ocorre. Mas o mais importante é que o resultado principal político da Comissão Parlamentar de Inquérito é, aí sim, as explicações terão que ser dadas por membros do governo federal e até pelo próprio presidente da República, sobre a imputação de dez crimes, no caso do presidente, inclusive crimes relativos a, não o genocídio em si, mas contra a humanidade, podendo se levar, não somente para o Ministério Público, mas também para o Tribunal Internacional de A. Enfim, um grande constrangimento para o governo, mas nada fora do que já se esperava no script. Agora é ver se até 2022 o assunto CPI da Covid continua, ou se de fato o grande eleitor ou a decisão das urnas vai acontecer mesmo no bolso, ou seja, na economia. Chegamos ao final deste JBR News de hoje. Lembrando a você, amanhã o Rodolfo Lago estará fazendo análise do dia. Um abraço, meus amigos. Muito obrigado.